E teve início na noite desta sexta-feira os jogos do Grupo D da Liga das Américas de Basquete, sediado em Bauru. Além da estreia da equipe bauruense na competição, houve a reabertura do ginásio Panela de Pressão. A primeira disputa da noite foi entre Brasília e o Quinsa da Argentina. O jogo em Bauru abriu o quadrangular do Grupo D da Liga das Américas. E foi um sufoco. Brasília chegou a abrir uma vantagem de 11 pontos. Mas o rival se recuperou e mudou o que seria a noite. Na primeira prorrogação, o duelo seguiu equilibrado, com Brasília e Quinsa em igualdade ponto a ponto. Mas só no segundo tempo extra, o time brasileiro conseguiu levar a melhor. Mas os torcedores estavam ali mesmo para ver o time que representa a cidade enfrentar Los Leones e Quicué, do Chile. Foi uma noite de estreias. Tanto Bauru Basquete quanto Los Leones nunca haviam participado da Liga das Américas. As duas equipes sabiam que não seria fácil. Se prepararam para o pior. Será mesmo? Bauru, desde o início da partida, dominou o jogo. Parecia conhecer os pontos fracos dos adversários. Tanto é que o primeiro quarto fechou em 25 a 12. Hoje está sendo fácil. Hoje, para nós, até já sabe que a vitória está garantida. Daí você já pode imaginar como seguiu a partida. E até ele, que não iria jogar, entrou em quadra nos dois últimos minutos. Larry Taylor fez a festa da torcida. Com facilidade, Bauru Basquete venceu o Leones por 94 a 60. Nós estamos estreando nesse nível. Então, é arbitragem, alguns erros, ansiedade. Perdemos várias bolas de querer fazer, até excesso de vontade. Ótimo. Só que você tem que analisar esse excesso de vontade com uma qualidade. E a gente sabe que eles são favoritos. A gente entrou na quadra respeitando muito o adversário. Colocamos o nosso ritmo de jogo, o ritmo de Bauru. Foi onde a gente abriu o placar no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente continuou com o ritmo forte. E é isso aí. Conseguimos uma vitória, uma vitória muito boa. Mas agora é desligar e pensar no jogo de amanhã. Que vai ser muito mais difícil que hoje.